Tweet o dia da minha amiga para quem manda um beijinho Rita Máxon esta grande Sportingista essa grande senhora diz o seguinte no twitter Hoje é o dia do sexo, olha que saboo Parapipipi Não se pode dizer, não se pode dizer Obrigada Rita, hoje é mesmo dia do sexo é oficial é dia do sexo Portanto hoje Pratiquem não é? O que é que se pode dizer no dia do sexo? Pratiquem. Hoje façam e vão-se a... Não é? Vão... E façam uma... Quando chegarem a casa... Essa coisa. Percebem? Tá bem. Tweet o dia da Rita Matos. Sigam a Rita Matos no Twitter. Ela é bem fixe. Ela é fixe. E sigam também a Maria Rueff que vai cá estar. Ela é super... Ela está... Ela já chegou. Está calada. Olha, olha, olha. A Maria já não faz mais programa. Ai, graças! Até a Maria vai voltar a entrar ali. A Maria vai estar a tremer dos joelhinhos. Estou a suar. Já estou a suar. Estou a suar do bigode. Manda lá vir a Magda. Do bigode? Isso é suar do bigode? É, suar do bigode. Olha, temos mais aqui um bom tweet. Ângelo Martins diz... Estar indeciso entre apoiar Portugal ou Irlanda por causa dos One Direction. Mas estou a brincar, meu. Eu estou contigo. Obrigado, Anno. Alguém me percebe. Isto é só estúpido. Estão a falar de mim? Maria no Daytime. Vês? Isto é quem sabe falar. Maria no Daytime é que era. Maria no Daytime é que era. Deixa-me só dizer-te. Pode ser uma grande novidade para ti. Maria no Daytime. Maria no Daytime. Mas são 5 e 55. É Daytime. É cabo. Mas é Daytime. Queres estar ao pé da Júlia? É isso? Queres receber a Linda Reis em cima de ti? Quem é? Não, não. Porque quando eu for ao Daytime vão lá pessoas tipo... Tipo quem? O Saúl. Só espectaculares. O Quim Barreiros. O Leandro. Não é nada. O Leandro que canta assim.